Oi gente, passando aqui pra trazer uma notícia de última hora aí pra vocês. Pra quem não conhece, essa é a Juliana Pedormo. Ela tem um canal aqui no YouTube, onde ela posta vlogs, ela faz umas receitas assim maravilhosas, gente. Eu tô acompanhando o caso da Ju pela rede vizinha, desde que ela teve o bebê dela, porque ela tem o Dom, o Raji e agora ela teve o Zaki. Nessa terceira gravidez, ela teve um problema muito sério, muito grave. Ela teve complicações no parto, então ela teve uma embolia causada pelo líquido da placenta que acabou indo para o pulmão dela. Então ela teve a chamada Sara, que é uma complicação cardiorrespiratória, então ela teve problemas aí no coração e nos pulmões. Ficou entubada, né? Passou aí por um momento muito crítico, de muita dificuldade, né gente? Porque sim, a Juliana hoje ela é um milagre. Aí hoje a irmã dela postou o seguinte lá na rede social dela, a Pedormo Homem. Eu vou deixar aqui pra vocês o Instagram dela, tá? Bom dia, meninas. Graças a Deus, nossa Ju passou bem a noite e hoje começa acompanhamento com fonoaudióloga e fisioterapia. Se tudo continuar correndo bem, amanhã ela poderá ter alta da unidade de terapia intensiva, a UTI, e ir para o quarto. Contamos com as orações de vocês para alcançar mais esta vitória. Obrigada, Senhor, por tudo. Já no post seguinte, ela coloca essa foto que eu vou colocar aí pra vocês e com os seguintes dizeres. Na publicação foi publicado, na verdade, né? Meninas, a Ju pediu para postar essa fotinha dela e falou o que ela queria na legenda. Peço para todas as pessoas que gostam de mim de verdade, continuar orando. Eu estou melhor, mas ainda preciso muito das orações de todos. Obrigada por tudo. Não sei como agradecer tanto carinho e orações. Aí, gente, eu vi os comentários, já são 21.600 comentários. Então, as pessoas realmente foi uma corrente de orações muito grande que se formou aí na internet com relação ao caso da Ju. A Ju foi noticiada em vários portais de notícias. Por quê? Porque ela tem aí, só no Instagram, tem mais de um milhão de seguidores. Aqui no YouTube também, os vídeos dela são super bem visualizados. Passam de 100 mil, 200 mil visualizações. Então, ela teve esse problema inesperado, ela teve uma gravidez tranquila, né? Ela estava, sim, com um pouquinho de medo por conta da pressão dela, que estava um pouquinho alta. Mas apenas isso, nenhuma intercorrência que levasse ela a imaginar que ela passaria por tudo que ela passou. Mas, graças a Deus, gente, graças a Deus, eu estou orando por ela. Também eu orei pela mãe da nossa colega aqui de plataforma, a Ana Mari, que graças a Deus também já está bem. Enfim, né, gente? Às vezes a gente não comenta, mas eu, cada vez que eu vejo, eu abençoo e eu peço a Deus que, em primeiro lugar, seja feita a vontade dele. E que ele restabeleça de pronto a saúde, para que a Ju, gente, ela tenha um bebê esperando por ela. Sem contar que o Raji também é um bebê, ele tem um aninho, né? E o Dom é o maiorzinho, acho que ele tem seis anos, salvo engano, seis ou sete. Mas, enfim, gente, então, vibrações positivas para a Juliana. Se Deus quiser, muito em breve ela estará aí dando o seu testemunho. Muito provavelmente ela vai postar aqui no YouTube para a gente o relato de tudo que ela está vivendo durante esses dias. E ela tem uma família maravilhosa, que estão ali, todos unidos, na fé, né? Todos, então, mãe, pai, irmãs, as irmãs dela estão ali, ficaram com ela, não deixaram ela um minuto. E isso é muito importante nessa hora, né, gente? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.